A cidade mineira de Brumadinho, atingida pelo rompimento de uma barragem de mineração em janeiro deste ano, vai receber um reforço da tecnologia para reduzir os danos causados pela tragédia. O governo federal vai selecionar e financiar projetos que tragam soluções que mais facilitem a vida dos moradores da região. A comunidade participou das discussões que ajudaram a identificar 45 necessidades principais da cidade, que foram convertidas em 21 ações consideradas essenciais. E são elas que compõem esse primeiro edital do programa Mover-se na Web, articulação para Brumadinho. A ideia é usar a comunidade científica, estudantes, professores, pesquisadores, para ajudar a reconstruir a cidade que foi afetada pela lama depois do rompimento de uma barragem. Enquanto população e amigos de Brumadinho, a gente deve ajudar a escolher os projetos, não para colocar o que realmente faz sentido para a cidade. E o que se espera é um futuro diferente da atual realidade para Brumadinho, através da ciência e tecnologia. O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitê Gestor da Internet, uma entidade privada. Eu espero que tenha muitas ideias de jovens estudantes, utilizando a internet, utilizando a tecnologia de informação para gerar soluções e criar novas startups ao redor, vamos chamar assim, de Brumadinho. A chamada pública está aberta e podem participar estudantes de todas as partes do país. Todas as propostas serão analisadas e as escolhidas vão receber um incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia para serem desenvolvidas. São R$ 3.200 por mês para cada equipe selecionada. Agora é o momento de nós reconstruirmos, através de apoio de negócios, empreendedorismo, alguma iniciativa que eles queiram fazer para reconstruir a vida depois desse desastre que aconteceu na cidade. E depois de Brumadinho, a intenção é multiplicar e adequar o programa a outras realidades Brasil afora.